Venite, atos espíritus, mentes coro visita, mi peves superna gracia. Prokassanvichampushtok, Yukwisbo Avishwara. Swargar Zoyitaachi Gita. Tenna Swargar Asluri, would Urupojichwa Awaaz Aave Aai Koro. Swargar Zoyi. Diwaan, aamche, taroankele, taakas, favo moima, taachis, soglii, podri. Nitin, toh, zhoti, korita, ane, niyaya, pormoni, toh, khas, lai ta. Haaplea, pozor, ponan, saonsar, kushoi, tali, tia, naa, uoste, sindhol, bailega, taane, khas, lai. Haaplea, saakranche, etinne, rogat, vikrae, li, dekon, taane, tika, khas, lai. Haanik, yek, paaut, taani, oshi, baab, mal, sorvesprak, zoye. Zoyi, baabiloniencho, dhuomor, thambo naastana, oir, chodot, chodot, veta. Dianna, 24, zantani, ane, čar, jivya, rochnaani. Siyasonar, bosun, aslolea, devamukar, sas, tangi, podun, oshemne. Amen, sorvesprak, zoye. Medriya, cha, logna, cha, utso. Upran, syasonar, thahan, oso, ek, talo, ae, lo. Sogni, tumi, deva, cha, chakra, no. Ta, cha, cha, baokti, kurtolea, daak, taan, woldya, no. Aam, cha, deva, cha, thus, kurad. Maagiriya, ka, goskasa, cha, awadha, sarko, Aani, zon, zonit, gaad, gaadya, cha, baabada, ori. Ek, oad, urponji, cha, kaso, ek, talo, ae, ae, kalo, To, aso, mundalo. Sorvesprak, zoye. Sorvesprak, naam, cha, sorpadvidar, devan. Apli, razoad, ki, hatan, gaetli. Kushal, daun, ya, hanon, boi, zaun, Deva, ga, wakan, ya, ki, tia, aak, Mendra, cha, logna, cha, ugoat, paolo. Aani, ta, cha, cha, poti, na, logna, ga, toyaar, zali. Jig, jig, jigit, Sona, cha, dhovi, ful, neson, devan, Tika, galo, k, di, liya. Sona, cha, neson, mundi, ya, Bak, taan, cha, buri, kurniu. Diyan, na, deodu, taan, maka, saang, le, Oshya, buroi. Mendra, cha, logna, cha, jau, naag, Aamotron, gaetla, ti, subagi. Tia, tia, baer, tani, muli, Woh, kore, poni, Deva, cha, sondes. Tia, ho, prad, ta, ka, namaskar, koru, Tumuk, hao, ta, cha, paaya, pao, lo, Poon, ta, ni, maka, saang, le. Tau, se, koru, na, ka, Tujye, bašen, ani, jezu, cha, saakshi, manun, gaetla, Tia, tuja, bawa, boi, ni, bašen, hao, saakor, Deva, ko, ch, tuve, oso, busso. Jezu, cha, saakshi, di, tad, Ti, atme, cha, prerunan, Aplu, sondes, di, tad. Ta, bawa, ta, naso, li, aanche, ni, santu. Devaya, gaďyar, baš, le lo, gadee, swaar. Tien, naamaka, sorg, uktazo, jal lo, dis tipo. Aani, thoi, eeg, devo, ga, da, aslo. Ta, cha, ir, baš, la, laslo. Ta, cha, nao, viswasi, aani, satvik. Então, o que você consegue fazer isso? Você pode fazer isso. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. O que não se tornou, ele não se tornou. Os seus filhos estão se tornando. Ele não se tornou. Sobda tachê nao, tachê patlian vietali dhavya, ghadianche erboson, anin dhavainful, sonnachê neson, sorgiinche loskora. Tachê tuchê eko, tachê patlian, tachê patlian, anin dhavya, ghadianche loskora. o 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